E queria dizer-lhe que é verdade que nós temos que desmontar alguns dos mitos sobre o Estado Social e particularmente sobre o RSI em que algumas pessoas insistem, nomeadamente aqui neste Parlamento. O mito de que o RSI é uma prestação incondicional não é. O RSI supõe um dever dos beneficiários, nomeadamente de pôr as crianças na escola, nomeadamente de aceitar emprego e de cumprir um plano de inserção, se for o caso. E o Estado também tem deveres nesse processo de inserção e de ativação social. Agora, nós sabemos que há muitas mentiras que são ditas sobre o RSI. O RSI é uma pequena gota de água no Orçamento da Segurança Social, 1,27% do Orçamento da Segurança Social. O RSI não permite que as pessoas saiam da pobreza sequer. Ninguém vive folgadamente com um valor médio mensal de 119 euros, que é o valor do RSI. É ofensivo tratar os pobres todos como se fossem uma cambada de preguiçosos que não querem trabalhar. É ofensivo e é um absurdo. Porque, de facto, uma grande parte dos beneficiários do RSI nem sequer podem legalmente ser obrigados a trabalhar. Um terço dos beneficiários do RSI são crianças que estão legalmente impedidas de trabalhar. Quase 10% dos beneficiários do RSI são trabalhadores pobres, com rendimentos do trabalho, com biscados que não lhes permitem sair de uma situação de miséria. 3% dos beneficiários do RSI são pensionistas que trabalharam uma vida inteira. Vejam a desfaçatez que é dizer que estas pessoas têm que ir trabalhar depois de terem trabalhado uma vida inteira. E dos restantes, a maioria são mulheres e muitas delas cuidadoras informais, de crianças com deficiência, de idosos acamados, de doentes crónicos. E, mesmo não tendo emprego, alguém ousa sequer dizer que estas mulheres não trabalham. É uma ofensa relativamente a estas pessoas. Mas, dito isto, há, de facto, um debate à esquerda a fazer. Porque há uma enorme carência na proteção social e a pandemia expôs essa carência. Nós continuamos a ter um subsídio social-desemprego que está muito longe de chegar ao limiar de pobreza. E nós propusemos no orçamento de Estado que chegasse ao limiar de pobreza, aos 502 euros, e foi rejeitado pelo Partido Socialista. Peço cumprimento, Sr. Deputado. O cumprimento solidário para idosos está muito longe de chegar ao limiar de pobreza. E, também, o RSI, tal como hoje existe, não foi capaz, não teve o vigor suficiente, de responder às situações de pobreza. E foi por isso que devemos criar os apoios emergenciais. E pergunto-lhe, Sr. Deputado, se melhorar o RSI, o subsídio social-desemprego, o CSI, e, sobretudo, se criar uma prestação nova, um novo rendimento social de cidadania, não deveria ser um objetivo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Porque o Partido Socialista o rejeitou na discussão do orçamento.